Parabenizando esse louco brasileiro Dificilmente você viu um pintor que pinta com a mão esquerda E ele fez um desenho muito bonito Olha aqui que beleza, olha Ele tem que mostrar de longe Ele tá de parabéns Pra ele é uma cinta com tinta de ouro A luta vindo é sério 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 A luta vindo é sério